Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Player Solo One Piece, os 11 supernovas, pior geração, Player Solo Galera, não sei sobre o que se trata o Player Solo, pelo tempo de vídeo, assim, me estimando pelo que parece, assim, do canal deles Eu nunca assisti um vídeo deles e me parece que é o tipo de canal que faz comentários sobre animes, sobre personagens Coisas tipo, parecido com o Cronosfera ou como o E-Nerd, esse estilo assim, sabe? Parece bem legal, eu curto bastante esse estilo, só que eu não sei quem são esses 11 supernovas da One Piece Isso aqui é novo pra mim, eu nunca nem ouvi falar, porque muitos aí personagens eu sempre dizia que eu não conhecia, mas eu já ouvi falar o nome E esses 11 supernovas da pior geração, eu não faço ideia do que seja De cara, esse vídeo aí pra mim assistir, eu curto bastante, vocês também curtem esse estilo de Cronosfera e E-Nerd, como eu já falei pra vocês E não que esse aqui seja, né? Esse aqui eu já falei que é do Player Solo Mas vocês curtem bastante esse estilo E se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixem o like aí, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber as notificações E sem mais enrolação, bora pro vídeo, play! Pós-referência, Dragon Ball, Bleach, One Piece, Naruto, sumiu É... Nanatsu Taizai e aquela caixa Que eu não faço ideia, eu chutaria Fala galera, bem-vindos ao canal Player Solo E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os 11 supernovas do anime One Piece O que é Superbals? Tem mais de 11, então, bora lá Antes da gente começar, vamos entender o que são esses supernovas Basicamente, esse é um título que é usado pra se referir a qualquer novo pirata Que conseguiu uma recompensa superior a 100 milhões de berries Antes de entrar no novo mundo Ou seja, só afirma que ele cometeu muitos atos considerados criminosos pela marinha E por isso deve ser parado antes que se torne mais experiente E por fim, se a gente tornarmos o 12º membro, que é o Yon com barba negra Daí temos a pior geração Já entendemos um pouco mais sobre o que é ser um supernova Agora vamos conhecer cada um deles Só pra comentar, eu já assisti sim esse canal, me lembrei da voz dele Ele quer mais violinos piratas que existem E é conhecido por ter um grande número de vítimas, sejam civis ou não O Kid possui uma famosa frase onde ele diz que matou toda e qualquer pessoa Que teve a coragem de rir da sua cara Enfim, ele possui um conjunto de habilidades incrível Dentre seus poderes, o Kid comeu uma comanomia do tipo paraméster Cujo nome oficial ainda não foi revelado Mas todos seus poderes são ligados ao magnetismo Sendo então possível ter controle de repulsão e atração de metais Que existem nos arredores, onde ele usa pra criar imensas armas de fogo E por fim, o Eustace Kid possui uma recompensa atual de 470 milhões de bellas Esse era o décimo primeiro Pretende bem Ou seja, o pior Ou o melhor Próximamente temos o Capone Badge Ele que é um pirata que veio do West Blue É o líder dos piratas Fairy Tank E também um chefe de uma famosa e violenta marca em sua terra natal O Capone definitivamente um chefão Capone, olha a referência Pois bem, ele comeu uma comanomi do tipo paraméster Que se chama Shiro Shiro no Mi E permite que o Capone transforme seu corpo em um castelo humano Ou seja, ele pode abrigar a sua tripulação e muito poder de fogo Como canhões, armas, cavalos, dinamite e tudo isso dentro do seu corpo Que habilidade esquisita E por fim, isso recompensa a tua alma de 300 milhões de bellas Ele é um castelo que luta Mas é forte Mais um e temos o Killer Ele que é, digamos que um assassino profissional Ele parece personagem do Boku no Rio O Killer sempre é visto com duas foices ligadas a suas braçadeiras E o seu estilo de combate é considerado mortal Sempre usando de muita velocidade, agilidade e inteligência pra lutar Enfim, a sua recompensa atual é de 200 milhões de bellas Continuando e vamos com o Basil Walks Ele que é um dos mais infames piratas que existe Agora vem um do Black Clover Um mago do Black Clover O Basil sempre se retratou como um nobre E em especial ele diz predizer o destino de tudo que vê Além de observar o potencial de morte e o destino de coisas piratas Eu só tô ligando meio que a aparência, beleza, galera? Tem nada a ver Pessoal possui um nome e cujo nome e categoria ainda não foram revelados Mas uma de suas habilidades é transferir os seus ferimentos e ataques adversários Para pequenos bonecos de voodoo Além de também conseguir se transformar em uma espécie de espantalho gigante Onde sua força e resistência são aumentadas E finalizando, o Basil possui uma recompensa atual de 320 milhões de bellas E finalizando, todo savar Mais um e vamos com o Monken de Luffy Ele que é conhecido como Chapéu de Palha É um pirata e protagonista principal de One Piece Pois bem, o Luffy sonha em se tornar o próximo rei dos piratas E para isso ele juntou a sua tripulação O bergou rei de sua trajetória E com o tempo eles vêm ganhando mais e mais fama mundialmente Enfim, o Luffy comeu uma komonomia do tipo Paramécia Que se chama Gomu Gomu no Mi Que o transformou em um homem borracha Além disso, vale acertar os seus Gears Que são Gears, 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 Gears Gears, 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 Gears E também a sua capacidade de conseguir usar Para os três tipos de haki Que são o haki do ornamento, o haki da observação E o haki do rei E por fim, a sua recompensa atualmente é de 500 milhões de belas Próximo temos o Zoro Ele que sonha em instalar o maior e melhor espadastim de toda a história Foi o primeiro membro da tripulação do Luffy O Zoro possui um estilo bem peculiar de lutar Que é usando três espadas, uma em cada mão e a terceira em sua boca Durante o time skip, o Zoro foi treinado pelo Mihawk Que é atualmente o melhor espadastim do mundo E lógico, consequentemente, teve suas habilidades extremamente elevadas Por fim, a sua recompensa é de 320 milhões de belas Até agora nenhum é mais caro que o Luffy Dos que estão sendo mostrados Por que a pior geração? Eles são tipo uma nova geração dos que já existiram Mas eles são os únicos agora E dentre esses daí, eles são tipo os melhores Continuando, temos a Jewry Bonnie Ela que ganhou o apelido de A Devoradora É a capitã dos piratas Bonnie Que é vencente ao Salt Blue Enfim, a Jewry é extremamente golosa Viciada em pizza e com péssimas maneiras ao comer No geral, ela possui uma Comanomido Tipo Paramécia Cujo nome ainda não foi revelado Mas permite que a Bonnie tenha manipulação de verdade Ou seja, ela pode envelhecer ou enjuvenesce rapidamente Tanto ela quanto alguém Finalizando a sua recompensa de 140 milhões de belas Tem vários tipos Próximo e vamos com o Scratchman Yappu Ele que é um dos poucos personagens ligados ao tema musical É o capitão dos piratas Zomar O Apo é um pirata bastante pespicaz e um tanto passivo E só ataca alguém caso tenha uma boa razão Enfim, ele possui uma Comanomi cujo nome e categoria ainda não foram revelados Mas ele se referia a ela como uma luta musical Onde permite que o Apo transforme seu corpo em instrumentos musicais Que emitem notas de músicas específicas E causam danos e efeitos prejudiciais aos seus adversários Além de uma espécie de hipnose também E por fim, a sua recompensa atual é de 350 milhões de belas Que nóia Nossa Esse cara era vivo, não é mais Mais um e temos o X-Drake Ele que foi um contra-almirante da marinha Que é basicamente o quarto maior posto existente E acabou desertando e atualmente se tornou um pirata O Drake é um dos mais enigmáticos personagens da série E apesar de muito poderoso Ele sempre evita combates que consequentemente Chamariam muita atenção Enfim, ele possui uma das mais raras Akuma no Mi Que existem, no caso uma Zoan ancestral Modelo T-Rex E a sua recompensa atual é de 222 milhões de belas E galera, tem um vídeo no canal explicando mais a fundo Sobre a marinha e os seus cargos E vai estar aqui na descrição Pra vocês assistirem depois, beleza? Cara, esse adversário dele é aquele cara lá Que é poderosíssimo, não é? É esse aí Esqueci o nome de como chamou ele Mas dizem que é poderosíssimo Próximo temos o Roug Ele que é um monge que se tornou pirata Pertence a uma ilha que fica no céu No geral, ele é um homem bastante grande e forte E que consequentemente tem tudo pra se tornar Um dos mais fortes dessa nova geração Dentro dos seus feitos Ele já conseguiu até mesmo derrotar um comandante doce Dos piratas da Big Mon Pois bem, a sua comandamia que ainda não possui o nome oficial Permite que ele converta dano sofrido em força física Ou seja, quanto mais porra ele toma Ele derrotou aquele cara ali, é E claro, a sua recompensa atual é de 108 milhões de belas Parece, não? Não, velho Ah, não vou pra ver, não Gente, esse cara tá em todo lugar, esse cara de óculos O que ele é? Ah, ó Ele venceu, ele? Eu não sei, pessoal Aqui me parece, por umas coisas que eu vi Que esse cara aí é muito poderoso E eu queria saber se é mesmo Ele que recebeu a alcunha de cirurgião da morte E é o capitão e o médico dos piratas do coração O LOL, que fez uma aliança com o Luffy Vem constantemente crescendo E os seus feitos já são conhecidos por todo mundo Enfim, ele possui uma comandamia do tipo paramécia Que se chama Opiopinomi Que no geral é conhecida por ser uma fruta suprema Que concede ao seu usuário poderes milagrosos Por exemplo, o LOL cria um círculo azul em sua volta E dentro desse território Ele tem total controle sobre tudo Que louco, meu Muito bom Bem diferenciado E aí, rapidamente E essa nova geração que vem aparecendo E que também tá sendo considerada a pior Que são o Cavendish, o Bartolomeu, o Karibou e o Koribou Vai ter um vídeo específico pra eles Mas preciso da opinião de vocês Se querem ou não, beleza? Comenta aí Bom, galera Chegamos ao final de mais um vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like Isso ajuda demais Também de assistir o último vídeo do canal Onde eu fiz 10 curiosidades Sobre o novo time 7 no anime Boruto As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição Se inscreve lá pra te bater um papo Clica no sininho pra ativar as notificações É isso, players Até a próxima Valeu! Galera, eu tenho uma dúvida aí Eu quero que vocês tirem essa dúvida de mim Eu quero entender Por que a pior geração? Tem, tipo Eles têm uma Alguma característica Ou eles não são tão bons Quanto a geração anterior Pelo conhecimento que eles causam Pelo conhecimento que a geração passada Talvez causou Pelos piratas ali Ou pelo mundo Sei lá como posso dizer E esse acabaram se tornando a pior geração Por causa disso Porque pra mim a pior geração é isso, entendeu? Aparecer, por exemplo É uma geração de jogadores aqui Aí aqui vem uma geração nova E essa geração é boa Mas ainda não Ninguém lembra dela Tanto quanto lembrar um dos anteriores E comparam sempre um com o outro E sempre escolhem os anteriores Porque são melhores Pra mim isso que é a pior geração E é o que parece aqui Mas tipo É estranho Porque o Luffy tá nessa pior geração O Zoro Entre outros aí Também muito bons Outra dúvida Que eu quero que vocês me tirem Aquele cara ali Que eu tava comentando Durante o vídeo É o grandão Aquele, não me lembro o nome Como chama aquele cara Pacifista Acho que é o nome dele Não o nome Mas eu me lembro de algum lugar Que eu vi alguma coisa Relacionada a Pacifista Alguma coisa assim É, eu quero que vocês me tirem Essa dúvida Se ele realmente é tão poderoso Quanto eu imagino Por causa que eu vi Algumas coisas sobre ele E me pareceu que ele era Muito poderoso Só que ele perdeu ali Pra uns caras que É, tudo bem São muito fortes também Só que eu imaginava Um pouco mais dele Ainda mais Daquela história Que eu vi lá Num vídeo do Cronosfera Que ele explicou Como que foi É o fim ali O momento desesperador Do One Piece Que aquele cara ali Praticamente sumiu Com todo mundo E o Luffy se desesperou E pra mim Me pareceu muito poderoso Aquilo dali Eu quero que vocês me expliquem É, se ele realmente É tão forte assim E é isso então Pro vídeo de hoje galera Eu curti demais Esse vídeo aqui deles Se vocês tiverem mais ideias De vídeos do Player Solo Ou de vídeos relacionados a esse Eu gosto bastante de assistir Eu aprendi bastante aí Sobre vários personagens Do One Piece Que eu ainda nem conheci Eu ainda nem ouvi falar deles E eu conheci bastante aí Sobre a história deles Sobre qual fruto eles comeram Ah, eu tenho uma dúvida aí também É, sobre a questão do fruto aí Como que é a classificação Desses frutos Porque parece que tem Uma classificação ali Que dava um nome específico Pra cada fruto que eles comiam Não o nome do fruto Mas a classificação deles Eu quero saber Como que funciona essa classificação E por que existe essa classificação Se tem alguma diferença Por exemplo Tem a classificação dos poderes Sei lá, de água Os poderes de fogo Etc Alguma coisa assim, entendeu Não necessariamente isso Mas algo do tipo E se vocês estiverem gostando Do vídeo aqui do canal Galera Deixem um like aí Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau